Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. Repórter 10 agora se conta aqui já com os policiais da cidade de Valobão, onde conseguem fazer a apreensão e a prisão de 3 indivíduos. Eles iam assaltar o ônibus mais uma vez, agora só que os policiais chegaram atento. Como foi aí, comandante? Sim, a gente ia saindo do PPO de Valobão e recebemos uma ligação que o ônibus da Jurandir precisava do nosso auxílio, chegando lá dentro do ônibus tinha um policial civil do Maranhão que estava segurando esses 3 elementos lá e já tinha encontrado com eles esse 38, esse 32. Esse é um 30 aí? 32. 32 é 38 aí, comandante? 38. 38, então 38. E essas duas facas. Duas facas, quer dizer, quem estava com essas facas aí, comandante? Os dois menores, com 38 estava com o maior. Se não fosse esse policial civil essa hora... Eles teriam feito o assalto. Um arrastão, como você diz, né? Com certeza, com certeza. Quer dizer que o policial está mentindo? Mas não é nossa. Arma de fogo, de quem é? Eles estão dizendo que não é nossa não, eles estão dizendo que não é nossa. Não, de quem é? Fala a verdade, a casa caiu. Não sei quem é não, se não é nossa. O policial estava lá atrás quando viu vocês armados, iam fazer um assalto, um arrastão. Isso aí não é verdade não, isso aí nós não estávamos com arma não. Quer dizer que o policial está mentindo, o policial civil. Está mentindo que não é nossa, não é nossa, eu vim era de viagem, eu vim era de viagem. Da onde? Você estava vindo de onde? Eu estava vindo de Denéval Lobão. Já tem passagem? Eu tenho passagem, está quase dois anos. O que foi a tua broca lá? 33 o tráfico. 33 o tráfico. E aí tu recrutou esses menores aqui, como foi? Não, eu estava só... E eles aqui, o que é que ele é seu? Nadinha, eu não conheço nenhum dedo. E como é que tu estava conversando com ele na agorinha aqui? Tu acabou de conversar com eles aqui para eles assumirem a arma, como é que é? Não, eu mesmo não. Diz aí, fala a verdade, ele está jogando para vocês aí, tu ia assumir essa arma? Eu não, não. Fala, você ia assumir, meu joelho? Sim, eu não estava... E essa faca aí? Mas a faca aí, o policial disse que estava com você. Não, não. Estava com quem? Quer dizer que o policial disse que a arma não estava com ele, disse que a polícia fica colocando arma, essas coisas. A defesa dele, a defesa dele, mas foi encontrado com os mesmos. São da região reconhecido lá, esses aí? Segundo eles, são de Tocorra do Beto, lá da região de Porto Alegre. Ah, pois eles são daqui de Teresina, aí vocês foram fazer um arrastão para chegar lá, após, estão com dinheiro no final de semana, custir. A casa caiu, não foi? Rapaz, eu não estava com arma não, rapaz. Você está dizendo aí, eles estão dizendo aí. Me contaram que foi sem nenhuma arma, é só isso que eles sabem fazer. E a gente já estando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança.